Olá, Fabiano Costa, Escola Confraria Floripa Bonsai Eu vim hoje mostrar pra vocês como é que a gente aplica o teste do ácaro Pra saber como que tem ácaro, geralmente, pessoal, os nossos ximpaquinhos, principalmente aqui em Floripa A gente sofre muito com ácaro A cor com verde mais fraco, claro, assim, geralmente indica a presença de ácaro Ele é o conhecido como o mal silencioso Porque a gente não consegue ver, praticamente, ele dá lá na parte interna E vai sugando a seiva e vai ficando a folhagem cada vez mais clara E com isso acaba matando os galhos e a planta Então o que eu preciso pra isso é só uma folha de papel em branco Eu vou bater nessas acícolas, nas folhinhas dele E daí eu vou mostrar pra vocês o que vai ter aqui Se por acaso a gente vai ter mesmo Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou tirar aqui pra vocês verem melhor Com licença Olha lá Consegue ver? Tudo esses bichinhos andando aí Dá pra ver bem, né? Então, isso aqui é presença de ácaro Muito ácaro Sabe como é que a gente faz pra ver melhor ainda? Se existe ele, a gente passa a mão assim, ó Deixa eu passar aqui, ó Olha como é que faz Tá vendo? Quando a gente não consegue ver Isso quer dizer o que? Que eu esmaguei tudo eles e ele conseguiu puxar Então Tá aqui a prova do crime Deixa eu pegar aqui e ver bem Conseguiram ver bem, né? É que eu tô numa posição aqui que eu não consigo ver o que vocês estão vendo Então quando dá tudo esses risquinhos É porque realmente Foi-se Tá bom? Obrigado Obrigado por ter Tá vendo aqui esse vídeo comigo Tá? E quem puder dar um like nesse vídeo Se por acaso sanou alguma dúvida Eu agradeço muito Tá bom? Um grande abraço Até o próximo Se inscreva no canal Até mais